Vambora. Primeira partida no novo mapa. Começou. Vambora. Vambora, galera. É agora. Primeira de todas. Primeira de todas. Ooooooh! 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 Onde eu quero nascer? Cozinha, alojamento ou casa de máquinas? Cozinha. Eu vou nascer na cozinha. Nasci na cozinha junto com a Buru. Meu Deus, o que que é isso? Onde nós estamos, meu pai? Tem uma frigideira. Quadros. O que que é isso? A Buru morreu. E agora? Onde é que eu tô? Caraca, olha o tamanho disso! Ok, eu tô na elétrica aqui embaixo, ó. Cama, balança. Lixeira. Aqui tem... Meu Deus, aonde é isso? Cargas. Aqui é cargas. Aqui é ala médica. Ó, Samanta! Aqui é cargas. Tem gasolina aqui. Ih, mudou até o somzinho. É que... Gente, eu tô me sentindo, maluco, sério, parece que eu tô no metrô de Paris. Eu tô muito perdido. Eu tô mais perdido que tampo de caneta bique. Também tô muito perdido. Vambora. Vambora, agora eu quero nascer em alojamentos. Alojamentos aqui em cima, tá do lado da caixa forte. Aqui é a caixa forte. Aqui tem o Bruninho. Caraca, olha isso, tem uns quadros. Olha, caixa forte. Obras de arte. Ouro. Tem ouro na caixa forte, mano. Que loucura. Que loucura. Aqui é o quê? Casa de máquinas. Olha a casa de máquinas. Tem um trator aqui na casa de máquinas. Ih, aqui passa pro outro lado. Salão principal. Um baú! Eu queria abrir o baú. Mó medo de entrar num duto desses. Samanta, tá fazendo o quê aí, Samanta? Como é que eu... Ih! Meu Deus! Escadinha! Ok, Samanta, é hora de começar a passar a faca, senão... A gente... Já era. Não, mosca. Não, mosca. Não, mosca. Não, mosca. Não, mosca. Não, mosca. Não, tu não viu nada, mosca. Tu não viu nada, mosca. Tu não viu nada, mosca. Tu não viu nada. Fui fazer a task do celular fora do avião, demora uma eternidade. Quando eu voltei, encontrei o corpo do Kleber na cozinha. Olha só, tem dois impostores, tá? E o problema é que a barrinha de task tá ridícula, vocês não tão fazendo a porcaria das tasks. Nossa, acho que é o que a gente mais tá fazendo. Assim, você aumentou a quantidade de tasks e a gente tá perdido no mapa. Ah, é. Eu tô muito perdido, eu acabei de ver o vinho. Eu tô completamente perdido, sério. Eu passei brevemente pela sala. Tem uma escadinha, né, eu acho. Não, eu fiquei 12 semanas entendendo o que que eu tinha que fazer naquela escadinha, até eu entender que eu tinha que apertar o botão pra ele descer, cara. Alguém viu algo suspeito? Eu só vi o vinho, é. Sei lá, eu tô deslumbrado. Eu entrei naquela caixa forte e fiquei rodando pra mostrar pras pessoas do culto. Porque eu achei incrível. Cara, mas ainda tem dois impostores, tem que eliminar alguém. É, mas a gente não sabe quem é. Olha... O Bruninho não é porque ele conhece essa task nova. Essa task é nova. É só isso que é o argumento. Eu acho que não venha a porcaria da... Vai, Samanta. Mata um. Samanta, tu só tem que matar um, Samanta. Tô completamente perdido. Não faço a mínima ideia de onde eu tô. Meu Deus. Samanta, mata um. Um, Samanta. Um! O bingola ali. Que que é isso? Ah, aqui é pra consertar a luz. Ih, não quero consertar a luz nenhuma, não. Como é que eu vou pra lá? Eles tão ali, ó. Samanta. Mata um, Samanta! Mata um, Samanta! Yes! Ô, o papai tá on! O, o papai tá on! O papai tá on! O papai é a mamãe! Oi! 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 Eu fiquei só esperando alguém chamar a reunião, alguém consertar a luz, porque eu ia chamar a reunião pra perguntar pro Felipe quais tasks ele tinha feito até agora. Boa, moleque! Moleque, eu vi o Felipe, eu vi o Felipe saindo do duto e eu não sabia pra onde ir. Aí eu entrei num banheiro e que só tinha um box. Aí eu falei, ah, mano... Eu matei o Mosca tomando banho! O Mosca me viu sair do duto e não sabia pra onde ir. Tchau, tchau!